De segunda a sexta, você fica em linha direta com os mercados financeiros nacional e internacional, incluindo a Bolsa de Valores do Rio e de São Paulo. Ao vivo, noticiários de 15 em 15 minutos com as cotações do ouro, dólar, ações e open marketing. Manchete Economia. Segunda a sexta, boletins de 8 da manhã às 2 da tarde. Obrigado.